O Open Banking, sistema que permite ao usuário compartilhar seus dados bancários entre instituições financeiras, entrou na segunda fase de implantação. O Banco Central realizou um evento online para apresentar a nova etapa. A nova etapa envolve os 11 grandes bancos que operam no Brasil, além de cerca de 100 instituições financeiras. É o poder dos clientes em compartilhar os seus dados, que estão em instituições financeiras, onde eles já mantêm o relacionamento com outras instituições para conseguir melhores produtos, serviços, oportunidades financeiras. Ao todo, a implementação do Open Banking tem quatro fases previstas para 2021. Neste primeiro momento, o compartilhamento envolve os dados cadastrais dos clientes. A partir de setembro deste ano, ficará autorizada a disponibilização de informações transacionais, como saldos, limites e extratos. E na última parte do programa, prevista para acontecer em dezembro, entram as operações de crédito. De acordo com o Banco Central, o compartilhamento é seguro e só pode ser realizado mediante a autorização do cliente. Essas instituições são obrigadas a seguir todas as regras que regem o sistema financeiro nacional, inclusive a lei de sigilo bancário, e são responsáveis pela integridade das suas informações. Tudo que está sendo feito no âmbito do Open Banking é para levar benefício e comodidade para você, cliente de produtos e serviços financeiros.